A moda de hoje, como eu disse, taça de pranto, Jean-Giovanni, tom original, C maior. Essa música tem duas estrofes e um refrão. Assim, duas estrofes e um refrão, tá? Cada estrofe tem duas frases em primeira voz e duas frases em segunda voz. Vou fazer o comecinho da primeira voz aqui e a hora que entrar a segunda voz eu vou cair pra segunda, beleza? Então isso acontece na primeira e na segunda estrofe. Refrão completo, só em segunda voz. Então vamos lá, gente. Como eu disse, né? O comecinho da música é assim, né? Primeira voz, tá? Quando for segunda eu vou avisar. A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Essa é a primeira estrofe. A segunda estrofe é a mesma melodia, tá? A segunda estrofe é a mesma melodia. E aí eu vou fazer a segunda estrofe pra vocês, tá? Só vai mudar a letra. Primeira voz. Madruga da neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade Segunda E nesse mundo de incerteza eu vou chorando a dor Lembrando o amor que acabou Galera, então eu vou fazer mais uma vez os dois, as duas estrofes, tá? Lembrando que as duas primeiras frases de cada estrofe É a primeira voz Aí eu aviso vocês que vai entrar a segunda voz Fechado? Primeira e segunda estrofe, vamos lá. A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Segunda Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Primeira Madruga da neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade Segunda E nesse mundo de incerteza eu vou chorando a dor Lembrando o amor que acabou Agora vai vir o refrão, tá? O refrão vai ter segunda voz No refrão completo, certo? O refrão inteiro tem segunda voz Saudade só judia Madrugada, noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade Saudade só judia Saudade só judia Madrugada, noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito no peito Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade Os primeiros trechos Primeira voz, né? A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor Chegou ao fim Aí vai entrar a segunda voz, tá? Estrelas no céu não brilham Então vamos lá Vou baixar o violão Pra não pegar o fone aqui Primeira voz A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor Chegou ao fim Segunda Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Primeira Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza O peito invade Segunda E nesse mundo de certeza Eu vou chorando a dor Lembrando o amor Que acabou Refrão só segunda, tá? Vamos lá Saudade só judia Madrugada, noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito Chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de branco na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade Tchau 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 Tchau